Rapaziada, trouxe o Júlio aqui por quê? Porque vocês ficam falando assim, salve. Ô, esse cara fica muito pedindo gameplay de nós jogando um futebolzinho aqui. Vamos jogar. Tá ligado? Só que eu não sou muito, não tenho muitas mães do PES. E o Júlio falou assim, Gão, joga o PES que o bagulho é da hora. É lembrar daquele one-elev, da infância, você vai sentir saudade. Cortar o meu pato. Tá, mas você tá ligado que no YouTube você é meu pato, né? Sim. Não sou seu, é todo mundo. Eu não sou competitivo no YouTube, mano. Não, mas não tem que ser. Na vida real eu sou chato. Não tem que ser YouTube, eu quero que você foda. É igual a galera que vem enchendo a porra do saco. A gente posta stories lá jogando bola, os caras vêm. É, na Copa Desimpedidos. Como se fosse parâmetro, né? É, não, é. Hoje em dia pra você virar jogador tem que jogar a minha Copa Desimpedidos. Se levar o Ronaldo pra Super Copa Desimpedidos. É, mas na Copa Desimpedidos você não fez mais gol que o Juninho. O que é? Você tá gravando o áudio aqui? Tô. Usuário 2. Usuário 1. O maior clássico da história do videogame. Dois noias. Ó, vamos fazer assim. Vai ser melhor de 3 e... Só o time louco. Vai ter prenda? Chinelada. Chineladinha? Pra cada gol? Nossa, o maior tamanho do pé dos caras vai fazer chinelada. Isso aí é louco, mano. No primeiro jogo não quer ir com um time que é bom ali? Só parece pegar a manha? Porque eu nunca, mano, eu nunca joguei esse. Vamos. Livre pro Ajax. Livre pro Ajax. O Livre vai apelação aqui. Eu vou de Ajax. Puta, seu time tá melhor, mano. Vou tomar uma chinelada até ela tomar umas horas. Vou lembrar da minha mãe. Vai dar saudade dela. Eita, abertura de bola boa, hein? Não, seu time tá fulminante, mano. Tentou ali por entre os adversários. Ó lá, vou fazer merda. Eita miséria. Eita miséria. Eita... Não! Esse cara é lento. Ai, toca no David Neres. O moleque é brabo, moleque. Vixe, tudo calmo. Ih, é ele? É ele mesmo. Bate fortão, mano. Caralho, mano. Ô, os caras é muito rápido. Mano, o Ajax é uma máquina de correr. Foi. É agora. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Esse é artilheiro do time. Ó o bicho vindo, moleque. Bati dali mesmo. Ele perdeu velocidade. Ajax é algum bagulho, não é? Além de um time. É, olha, é produto de limpeza. É, não é? Ó, que se Ajax vai ser melhor do mundo, hein, mano? Porque o Messi já foi eliminado. Cristiano Ronaldo também. Neymar também. Faz só... Se o Ajax for campeão... Você é bom das... Você é bom das... Eu acerto tudo, mano. Você é bom desses bagulho aí. Se o Ajax for campeão, é o Messi. Agora, se o Liverpool for campeão e o Salah tiver uma boa atuação, aí tem todo aí, ó, o direito e o mérito, né? Mas você, imaginando o campeão da Champions, fala aí na lata. Campeão da Champions e melhor do mundo. Campeão da Champions? Ah, o Liverpool, né, mano? Eu queria que fosse o Ajax, mas... Você acha que não vai dar pro Ajax? Não vai. Só se os caras vieram uma raça da porra, mas o Liverpool também tá embaçado, mano. Você é louco? Sem Salah, sem Firmino, arregaçou o Barça? Quer mais o quê? Todo time que ganha do Barça é campeão, mano. Quando não tem o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo na frente. Você tá fudido, Igor. Tô, tô vendo aqui. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar. Tome esse cortão e, ó, vlau, virginalva. Ladrão safado, mano. Eu achei que ia pra fora. Purou uns dois assim, ó. Foi me pôr, a câmera lenta. Mano, você amassou os bagulho? Meu pai, eu usou o tempo. O moleque conseguiu amassar. Olha quem afundou. É a marca do dedão. Caralho. Na coxa? É. Por que você escolhe o pior lugar de cara? Depois vai tomar na coxa. Caralho. Caralho. Vagabundo. Ah, mané. Já vem aqui. Mas já? Já vem aqui. Ah, pegou o dedo no joelho. Aê, caralho. Nossa. Botou replay. Mano, botou replay é cuzão, mano. Não gosta. Tadioca. Ai, meu ombro. Eu senti dor na hora. Ô, louco. Ai, eu perdi pra trás. Eu perdi pra trás. Eu perdi pra trás. Vamos. Toca ali em cima. Isso. Ah, que na traje isso aí, mano. O Salah quer seguir. O Salah quer continuar o jogo. Pô, bate o maluco ali, mas fala de topo. Por que tá indo 3 na marcação? Também não tá entendendo o que você tá fazendo. Ih. Pintou o gol. Cornão. Marison. Não. 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 Mas tô azarado pra bosta. Empatão a primeira. Final da Champions, empate. E acaba sim. Dá meia taça pra cada uma. Passa um maçarico. Ó, metadinha, metadinha. O meu time é os advogados. A, o, a, b. Só os advogados em campo. L, N, azul e blue, white. Blue, white. Os caras não... Legal. Agora é toque de bola. Toque de bola o caralho, mano. Meu time. Foda! Errou! Errou! Ai. Vamos lá, mano. Que par... Ih, não, não, não. Não! Eita miséria! O que é isso? Que golaço! Ai. Ai. É impedido, hein? Não tá? Tá louco! Mas tava... Ah, mano... Vem com o chinelo já. Não, eu acho impressionante. O estádio tá lotado. Tá todo bem, blue, white. Caralho. Cê não vai perder o jogo? Foi todo mundo. A cidade... Ó lá, lotada. Ela sai se atravessando. Tá meio que nada. Lá no meio! Para de pedir impedimento e vai marcar o coronel. Corre lá. Isso. Meu garoto. Entra na área. É tudo seu. Eu não pego distância só pra dar mais impacto, ó. Não, dá mais uma. Mais uma. Vai. Vai. Tá miséria. Não, a bola não foi em frente. Não! Esse maluco é zica. O cara saiu da bola lá. Nossa. Chama. 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 Vai. Vai. Vai, não faz igual seu amigo lá. Cruza. Sobe. Ó lá, de novo na frente. Vai. Oh, Ramalho. O cara tava de novo na frente. Que gol feio. O cara tava na bola, não tirou. Calma, Lúcia. Vai doer pra caralho. Nossa senhora. Afastar o perigo. O Clark, forma do jogo, mano. E aí, o último jogo vai ser o quê? Não, olha. Solteio. Tenho. Adorei. Vai, 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 vai. Colom. O ataque seu tá melhor que o meu. A minha zaga tá melhor que a sua. E o meu campo tá igual. Tá bom. É isso. Decide o Colom. Decide quem vai na bola. Começou já. Olha lá. Decide se vai pegar a bola ou pedir impedimento. Já tem de tudo, mano. É o time mais confuso. Vai. 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 Nossa, jurei que tinha tomado o gol. Estádio lotado de novo, hein. A bola, louco. Ah, você chorando, mano. Caralho, mas que moicano. Vambora. Vambora até o gol, porra. Nunca duvidei de você. Mas, mano, vai toda hora. E aí, loucão. Não, mas eu. Mas, gente, escorreguei. Chupa tudo. Olha que taberno. Olha que envolvência. Ih. 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 Que risada, barulho. Que carregada. O Randoff. Ih, deu joia. Pela primeira vez, uma câmera vai estar perto de mim na televisão. Oi, Santo Domingo. Dominei. Ih. Entregou. Entregou. Laço. Onde você quer? No ombro. No ombro? No ombro, então. Ombro é blindado, né. É que é cotovelo, você sabe. Ah, é verdade. Imagina o que você mostrou aqui. Eu tava tirando. O ombro é blindado. Dá no cotovelo, vai. Vai, dá no meu ombro, vai. Agora sim, agora sim. Ai. A batida. A batida. Batou a primeira, ganha a segunda. Você ganha a terceira. Impopar. Impopar, mas... Par. Impopar. Ganhou. Parabéns. Mereceu. Não. É mesmo. Eu acho que na final da tiempo, se empatar, podia vir os caras do Ajax. O salário do David Neres. Pum. Quem ganhar, ganhou. Isso aí, parabéns. Mereceu. Pela papel e tesoura. A maior expectativa vem até o gol. Ele, o goleiro. E a torcida. Imagina. Imagina ele. E vai embora lá pro meio campo. E os caras tudo abraçadinho lá no meio esperando nele. Eu vou capitão. Como que você coloca pedra? Meu Deus. Olha lá a cara que era papel. Imagina. Você é louco. O treinamento. Os caras treinando pedra, papel e tesoura. Tem que tomar cuidado porque o goleiro deles, ele sempre põe tesoura. Todas as vezes que botaram tesoura, conseguiram ganhar ele com a pedra. Então foca na pedra. Então é isso, rapaziada. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Júlio. Está aqui na descrição também. Espero que você tenha gostado. Uma disputa acirrada de empopar na final. A decisão foi... E você está ligado, né? É nóis. Gostou? Pô, o coração está a mil aqui. Não acreditei ainda. A ficha não cai quando a vitória vem suada e acirrada. Eu gostei da sua reação na hora que foi o empopar. Foi muito bom. Muito bom. Eu comemorei muito. É nóis, rapaziada. Tamo junto.